Boa tarde, meninas e meninos. Boa noite, bom dia. Como é que estão aí vocês? Aqui, gente, eu tô aproveitando esse pouquinho de sol, porque ontem de tarde fez sol. Olha que bagunça tá aqui, ó. Menino, como é que vocês fazem pra sua... É... Buganvira, ou Primavera, ou Cabritinha, sei lá o que é que chama aí, dependendo da região. Cada região tem um nome diferente, né? Pra não crescer tanto, porque olha só daqui a situação. Tive de podar, tava aquela que tava bem aqui, bem grandona, gigante. Eu podo, a bichinha cresce, eu podo, a bichinha cresce. E olha que ela bota bastante fruto. Esses galhos aqui já foram novatos, ó. Eu cortei aqui em o quê? Menos de dois meses. Olha o tamanho, ó. E agora chovendo, a bichinha cresce. Aí, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui que é que eu fiz essa semana. O que eu tirei, eu já tirei, que tava aqui. Pra murchar, pra jogar fora, que tem muitos espinhos. Tô com a mão aqui toda espetada. Tem que ter cuidado. Aí, o que foi que eu fiz? Peguei um pedacinho de corda, ou fio, ou seja lá o que for. Passei assim, ó. Aí, fui botando aqui organizado, pra depois eu amarrar. Porque é um perigo esses espinhos, pra gente que dá roça, menino e tudo, né? Então, aqui ninguém anda, bota aqui. Depois, quando fizer um fogão ali, eu vou levando pauzinho pro pauzinho, e tocando fogo. Porque aqui não tem como tocar fogo. E é perigoso levar ela, você bota na mão, furar uma veia, alguma coisa, né? É perigoso. Então, é plantas que é muito linda, mas também perigosa. Olha cada espinho, tá vendo aí? Aqui, ó. Esse é o menorzinho. Aí, eu vou botando aqui, ó. Aí, dá um pau de fogo bom. Aí, tá aqui, organizado. Vou amarrar, tá? A coisa ali que eu botei pra amarrar. Esse daqui eu posso até levar. O que já dá pra levar. Esse daqui eu vou levar inteiro mesmo. Chega lá o distrito, enche esse pau mais grosso, que já dá pra botar no fogo. Mas, ó, aí o tronco que eu cortei, gente, ó. Dá a grossura. E tá num baldo, viu, ó. Num vaga, ó. Ó, cortei esse, cortei esse. Aqui, ó, cortei outro galho bem grossão. Ali, eu tive de podar, que aqui tava tomando de conta de tudo. E a raiz dela, ó, tava embaixo. Então, eu fiz uma poda radical. Cortei a raiz, potei a raiz. E depois, enfim, a estaca de novo. Porque essa estaca tava mole. E ela já tava deitando aqui por cima da rosa. Então, aqui tá com muita chuva, né. Aí, ficou mole, ó. Aí, a cavadeira tá na casa da minha mãe. Vou pegar e vou botar ela mais pra ali, assim. Não, pra aqui, assim. Um canto mais. Vou botar ela aqui, ó. Cavar bem fundo, mais ou menos. Mais de meio metro. Uns oitenta centímetros de fundura. Mais no alto, que é pra não ter chance mais de virar mais. E colocar ela e tá sempre... Dar um jeitinho pra ela não crescer tanto. Porque a bicha dá cada folhona que é maior do que a minha mão. Pra vocês verem quando eu tô mentindo. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da folha. Mas a bicha fica linda quando tá com flor, né. Eu tava podando. Olha os troncos dela aqui, ó. Que eu tirei. Repare se não ficou melhor, ó. Dei uma podadinha que é pra dar mais uma arejada aqui na rosa. Ó. Podei ela. Tá ali. Tá com a minha coroa de... É, Lágrima de Cristo. Mas a amiga que eu postei aqui... A minha amiga Geni disse que não é a Lágrima de Cristo. Nem a gente sabe de tudo, né, gente. Eu, quando eu comprei, eu comprei duas. Uma branca. Ela disse que a Lágrima de Cristo é a branquinha. Ela disse que é coração sangrento, parece. Mas tá vendo? Eu tinha ela com Lágrima de Cristo. Eu tinha duas. Como uma era parecida com a outra, né. Então... Mas tá aqui. Tá bonitinha. Outra tira, então, a galinha. Cadê? Botei por aqui. Só levar pra vizinha ali. Já tem uma da branca. E essa daqui já tá até com raiz, hein. Ó. Não, mas foi essa não. Vou levar essa. Tem outro galho por aqui que tá com raiz. Nem sei onde tá. Mas, ó. Já ficou mais a minha gigantona. Vai ficar com mais arejamento. Aquela estaca. Eu vou ter de botar uma empurradinha mais pra lá. Que é pra ela... Que a terra tá mole. E tudo isso conta, né. Olha como tá. Olha, a menina caiu aqui, ó. Em tudo que a gente vai fazendo. A rena aqui tá brotando. Vai ficar mais arejado com as vizinhas. Eu vou pregar ela ali. Mas não tem pressa, não. A pressa era dar uma podada nela antes que ela caísse. Tem um pé de mamão que virou ali. Coitado. Meus pés de mamão morreram tudinho. Uma dessas águas ali tinha três já botando. Mas... Virou. E aquele ali tá vivo. É o único que tá vivo. É o modo prático. Protegir ele. Mas deitou. Com a terra mole. Não aguentou. E vamos dar uma olhada aqui. Porque eu tô conversando. Mais de que não sei o que. Não sei se é todo nordestino que gosta de conversar mais da conta. Que vai contar um serviço e contar outro. Não gosto disso não. Mas... Eu ia conversar com o Mutara. Ia falar da planta, né. Eu ia falar. Postar o furo. Fazer o vídeo. Mas eu vou postar pra colega. Já que eu tô aqui. Eu vou aproveitar essa estiadinha. Gente, olha. Não tá tendo muitas furo. Esses dias. Esses três, quatro dias. Tava cheio. Mas com tanta chuva. O que que acontece? Ó. Os botão. Seca. Cai. Tá vendo? As folhas amarelas. Ó. Então não tem muita coisa não. A minha gigante. Eu ia mexer nela. Não vou mexer agora. Por conta da... Ó. Os pés do meu muro que caiu. Por conta da chuva. Olha. Aqui tem... Olha. A minha... A minha... São malência aqui. Como tá... Tá com duas vagens. Acho que ela tava lá naquele canto. Botei ela aqui mais pro meio. Ó. O tempo não tá muito pra ver a imagem. Porque tá meio escuro na da sombra. Que tá do lado de cá. Chega essas horas. O sol tá ali, né? E o tempo tá assim. Chove. Estia. Quando a fé tá chovendo de novo. Aí aqui eu tô sempre arrancando uma coisinha. Arrancando outra. Fazendo uma poda. Que é pra dar mais espaço. Que no inverno é uma coisa. No verão é outra, né? Olha como tá essa vasilha. Tem bem umas... Deixa eu ver quantas tem. Nesse pneu. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tem oito pé de rosa aqui. Um só fixo. Um só plantado no pneu. Os outros é só... Sobreposte no vaso só. Vamos ficar aquele vasão sem nada. Ó. Essa planta aqui também tá linda. Apesar de tá amarelando as folhas. Mas olha como tá gigante. Ó. Olha a batata. Que eu fiz o reprante pra aqui. Olha como tá grande. E eu gostei desse jeitinho que ela ficou. Eu já deixei. Essa é amarelinha. Mas essa daqui é a Juli. Ou chamada por outros nomes aí. Mas aqui é Juli. É Juli. E tem outro nome. Que é uma planta só. Ela parece que tem dois ou três nomes. Conheço dois. Mas o outro nome não tô lembrado não. Então... É a Juli. Achei muito bonito o jeito que ela ficou. Apesar de tá chovendo, ó. Tá com as folhas bem verdinhas. As plantas. Ó. Tudo com folhagem. Apesar de ter lugar que as plantas ficam peladas. Mas eu já percebi que é da planta, gente. Não é do crema. Ó a minha sandra brita. Como tá linda. Só tá sem flor. Porque caiu tudo. Tá bem gigante a planta, viu? Olha. Calde-se lindo. Ó. Essa daqui tá gigantona. Eu não sei o que é chocolate. É difícil ver uma planta minha pelada. Todas com folhas. Bom, gente. Eu acho que vai chegando gente aí. Vamos desculpando aí a demora pra gravar vídeo. Mas pra me ajudar, né? Vão curtindo aí e assistindo aí os... É pra ver se chega lá. Ó. Parece que chegou gente ali. Eu vou dar uma olhadinha pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo passeio, gente. Porque eu ainda vou dar uma ajeitada ali. Tô com o dedo aqui todo furado. Mas olha como tá agora. Mas que laram. Depois se der mais uma esticadinha vai ficar melhor. Espero que vocês gostem. Porque eu estou sumida. Mas é assim mesmo. Quando eu venho pra Guiânia de alguma coisa, vem chuva. Nem o telefone eu trago. Olha aqui meu outro pé de primavera. Esse daqui já é mais... Tá rindo? Porque esse daqui já é mais mirrado. E é da mesma espécie. Assim, mesma cor. Já é mais fininho. Não cresceu tanto que nem aquele. Tá no mesmo vaso. Tem outro aqui que não sai do canto. Também. E assim vai.